Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nós estamos em frente à sede do governo, onde foi deflagrada na manhã desta terça-feira a Operação Sangria na compra de respiradores superfaturados aqui no Amazonas. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, em nome também do governador Wilson Lima e da Secretaria de Saúde, Simone Papaes. A nossa equipe já esteve na casa do governador Wilson Lima, que é no condomínio Vila Rica, e no prédio da Suzã. Em nota, o governo disse que vai aguardar o desenrolar dessas investigações feitas pela Polícia Federal e vai se pronunciar. Se você quiser saber mais detalhes, nós estaremos em instantes aqui no Portal Norte de Notícias. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.